Bom, nessa aula a gente vai discutir um processo que transforma uma base não ortogonal numa base ortogonal. Então, é chamado processo de ortogonalização, ou ortonormalização de Grant-Schmidt. E a ideia básica é a seguinte, a gente tem um conjunto de vetores L e I não ortogonais. Vou chamá-los de V. E eu gostaria de transformar isso num conjunto de vetores L e I ortogonais, ou ortonormais ainda por cima. Por que a gente faz isso? A gente já discutiu algumas vezes, mas imagina que eu tenha a base canônica. 1, 0, 0, 1. E agora eu tenho um determinado vetor que eu queria descrever em termos dessa base. É muito simples, porque esse vetor varre esse subespaço, esse vetor varre esse subespaço. E o subespaço que eles varrem não se superpõe. Então, se eu quero colocar uma certa quantidade da coordenada X, eu simplesmente multiplico essa quantidade três vezes esse vetor. Se eu quero colocar uma certa quantidade Y, eu multiplico tantas vezes isso, vezes esse vetor, e eu tenho, então, as coordenadas desse vetor com relação àquela base. Agora, a gente faz isso sem pensar, porque a gente quase invariavelmente usa uma base que é ortogonal e ainda por cima ortonormal, quer dizer, os vetores são unitários. Agora, imagina que eu tenho uma base que não é ortogonal, nem ortonormal, nesse caso. O módulo desse vetor não é 1. Eu tenho o mesmo vetor V. Eu continuo botando três coordenadas, então, esse meu vetor aqui seria 3 vezes isso, mais 2 vezes isso. Esse meu vetor aqui, esse vetor da base continua varrendo esse subespaço, mas agora esse varre esse subespaço, mas também varre esse subespaço, quer dizer, ele tem os dois subespaços nele, né? Então, se eu faço, eu continuo tendo três vezes aqui, tá? Mas eu preciso de duas vezes em Y, então, eu faço isso. Mas agora, ao colocar duas unidades na componente Y, eu acabei botando duas na X de novo, porque o X está contido também no segundo vetor da base. Então, eu teria que subtrair o quanto eu botei a mais de X. E no final das contas, eu ficaria com 1, 1, 0, mais 2, 1, 1, que seria uma vez esse, mais duas vezes esse aqui, que daria, então, vou fazer geometricamente, tá? O vetor que eu quero. Mas nota que, como a minha base não é ortogonal, esses coeficientes aqui não são óbvios, né? Como é nesse caso, tá? A gente quase nem, não consegue muito pensar nisso, porque a gente sempre, ou na grande maioria das vezes, usa uma base ortogonal e ortonormal ainda por cima, tá? Mas tem casos que isso não é possível e, principalmente, agora isso não vai ser possível, porque, a partir da aula passada, a gente está trabalhando no espaço de funções. Lembram? Então, esse espaço, quem são os vetores? São funções. Essas funções são linearmente independentes? Talvez, mas elas são ortogonais? Não sabemos. Para a gente conseguir fazer, trabalhar com essas funções de uma maneira análoga ao que a gente fazia com os vetores, é importante que a gente consiga ter uma base ortonormal desses vetores, desses passos, que, no caso, vão ser funções. Mas, então, vamos discutir um pouco mais o que seria esse processo de ortogonalização. Vamos fazer um exemplo concreto e depois a gente generaliza. Mas, em geral, o que eu tenho que fazer é isso, descontar o que foi colocado a mais pelo fato do espaço varrido pelo primeiro elemento da base também ser varrido pelo segundo. Ou seja, tem uma certa quantia, uma certa dimensão no segundo vetor que é redundante com o primeiro. Então, eu tenho que descontar isso. Então, o que eu preciso fazer, o que a gente vai fazer, é definir um vetor projeção. Então, um operador, um vetor que resulta dessa operação. Um operador projeção. Por quê? Porque é através da projeção que eu vou descobrir quanto em comum que o segundo vetor tem com o primeiro. Como eu faço pra construir uma base? Eu tenho dois vetores que são li, mas que não são ortogonais. Como eu faço pra construir uma base ortogonal disso? Eu assumo que esse é o meu primeiro vetor de referência. Tá? Então, esse aqui vai ser mantido fixo. Agora, no segundo, eu pego o segundo e subtraio dele o que ele tem em comum com o primeiro. O que ele tem em comum com o primeiro, vou representar isso de outra forma. Tô tentando achar uma caneta desse tamanho. O que ele tem em comum com o primeiro é esse vetorzinho aqui. Como que eu descubro esse vetor azul? Que é o que esses dois têm em comum. Né? Ou a componente do segundo no primeiro. Eu pego o produto escalar do segundo em cima do primeiro e multiplico pelo primeiro. Porque eu preciso de um vetor. Quando eu subtrair essa componente azul do segundo, vai sobrar só a componente que não tá projetada em cima do segundo. A gente fez um raciocínio análogo lá na primeira ou segunda aula, quando a gente tava falando de como utilizar os vetores sem recorrer a uma representação deles em uma determinada base. Então, a gente queria refletir um vetor com relação ao outro, né? Então, a gente usava um raciocínio semelhante. Quer dizer, vamos pensar que esse segundo vetor... Então, eu vou tentar desenhar aqui. Eu tenho dois vetores. Esse meu vetor vai ficar fixo. Eu já digo que ele é o primeiro vetor da nova base. Agora, esse segundo vetor, eu posso dividir ele em duas partes. Eu posso dividir ele numa parte paralela ao U. E uma parte perpendicular ao U. O que é essa parte paralela ao U? Esse aqui, então, é o meu vetor 1 da base antiga. Desculpa, o meu vetor 2 da base antiga. Esse aqui é o vetor 1 da base antiga, que eu assumi como 1, o primeiro da base nova. O que é essa parte paralela do vetor 1 ao 1? É simplesmente o proporcional ao V2, o 1. Mas isso é um vetor, então eu ainda tenho que multiplicar pelo 1. Melhor ainda, se eu não tenho certeza, normaliza esse 1. Certo? O que vai ser essa parte roxa? Vai ser o V2 menos a parte vermelha. Vou escrever a normalização assim. Por que menos a parte vermelha? Porque, em princípio, ou por definição, o 2 é a componente vermelha, que eu chamei de paralela, mais a componente roxa. Então, se eu quero só a componente roxa, eu tenho que pegar o V2 e subtrair a componente vermelha. Então, eu imagino que a vantagem do vídeo, se é que a minha explicação está razoavelmente clara, a vantagem do vídeo é que vocês podem ouvir isso até a exaustão, né? Porque é um procedimento simples, conceitualmente, mas que a gente precisa arranjar de forma bem colocada no papel. Então, eu vou definir esse operador projeção, que é essa parcela aqui, porque eu vou usar isso sempre. Agora, no terceiro, eu subtraio dele o que ele tem em comum com o 2 e com o 1. E, assim, eu vou construindo cada um deles. Quer dizer, eu tenho uma série de vetores que não são ortogonais. Esse é o meu primeiro de referência. O segundo, eu subtraio a parte dele que está em comum com o primeiro, então sobra só isso. Agora, do terceiro, eu subtraio a parte em comum que ele tem com o primeiro, sobra isso. Depois, o que ele tem em comum com o segundo, sobra isso. E daí, eu vou diagonalizando, diagonalizando, quer dizer, ortogonalizando, né? Diagonalizando, seria fazendo referência à matriz que os representa, que uma vez que eles sejam todos ortogonais, a matriz é diagonal, né? Mas a nomenclatura não é essa aqui, né? Então, o operador projeção. Tá? Vamos fazer a projeção. De V Em U Então, projeção De V Em U Que vai ser o quê? O que a projeção de um no outro Tá? Isso seria o valor escalar, mas eu preciso de uma direção pra isso. Então, eu multiplico Pelo vetor normalizado. Tá? Então, vamos tentar Aplicar isso pra essa base Bem simples que a gente vinha discutindo, né? Eu tenho uma base dos Vs Em que eu tenho V1 Que é um zero E V2 Que é um no outro E disso eu quero construir uma base U Tá? Então, eu vou deixar aqui a expressão da projeção de lado Pra gente ir acompanhando Então, o que eu vou fazer? Bom Tem duas maneiras, né? Ou maneira 1 Mas Eu vou começar Quem é que vai ser o primeiro vetor Da nova base? Eu vou começar pelo V1 Então, o meu vetor da nova base É o mesmo da base antiga Eu começo assumindo que um deles é o meu de referência Quem vai ser o meu segundo vetor Da nova base? Vai ser o segundo vetor Da base antiga Menos O que ele tem em comum com o primeiro Então, menos A projeção Do V2 No U Né? Porque eu quero remover dele O que ele tem em comum com o primeiro Justamente pra não ter esse vício Da não Ortonormalidade Então, vamos tentar colocar isso Né? Quer dizer V2 V2 1 Tá? Menos projeção Então Fica Um, 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 zero Né? O 2 Com o 1 Lembra que o O 1 e o V1 são idênticos Né? Dividido 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 Pelo V2 Dividido pela norma Do 1 Do 1 Vez o 1 Vez o 1 Vez o 1 Certo? Então O meu U2 Vai ser Um, 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 um Um, um, um Loung? Desculpa Que é menos Aqui dá 1 Aqui dá 1 Aqui dá 1 Um, uma, um, um , um, um, zero Então meu U2 vai ser isso menos isso Olha, então eu consegui Que o meu U2 Seja isso Que é justamente o que eu me propus a fazer A partir de uma base LI Não ortogonal, construí outra base LI Ortogonal e ortonormal Eu ainda poderia fazer um passo adicional Que seria normalizar ele Mas nesse caso já está normalizado Mas eu poderia também fazer De maneira diferente Mas olha só Por que que tu escolheu Esse como o primeiro? Eu quero escolher o outro como o primeiro Eu quero começar desse Então Vou chamar de linha, tá? Só para não confundir com aqueles Eu quero começar daqui Não de lá Então Meu U2 linha Vai ser Esse é igual a esse Então agora eu vou para o outro Então menos A projeção O que esse aqui Tem em comum com o anterior O que esse aqui tem em comum com o anterior Aqui então Fica 1, 0 Menos O 1 que é V2 Ah, desculpa Um dos dois Eu errei Então O produto escalar Do V1 com o 1 linha Ou seja Do V1 com o V2 Tá? Dividido Pela norma Do 1 linha Vezes ele Então 1, 0 1 aqui dá 1 1 mais 1 aqui dá 2 Então 1 menos 1 meio Dá 1 meio 0 menos 1 meio Menos 1 meio Se eu normalizar Esse vetor Né? Dividir ele pela norma Então Vamos fazer isso aqui Né? Bom Eu não preciso normalizar Né? Vou agora Né? Vou só mostrar para vocês Poderia escrever ele assim Tá? Então agora Se eu escolho esse Vou desenhar aqui Tá? Para não confundir Se eu escolho esse Como meu vetor de referência Eu disse Olha Eu vou começar por esse Esse aqui é o que eu quero O que que me Resulta Como segundo vetor Esse aqui Tá? Não estou me preocupando Com a normalização ainda Tá? Que também é um conjunto Li Ortogonal Aqui Li Ortogonal Li Não Ortogonal Tá? Isso parece Não ser tão importante Aqui no No contexto que a gente Está trabalhando agora Mas vocês já vão se dar conta Como pode ser importante No espaço de funções Pensar dessa forma Tá? Então agora Vamos tentar Generalizar Essa ideia Tá? A gente continua Então Vamos retomar o operador De projeção Ele é um vetor Então isso aqui Deveria ser um vetor Mas a notação Eu vou botar aqui No começo Tá? Mas a notação Fica ruim Não é? Não é? Tá? Então a gente tem O conjunto V1 V2 VN Li Não Ortonormal E a gente quer transformar isso Num U Li Ortonormal Então a gente faz Esse processo Né? A gente Assume Um primeiro vetor Depois Desculpa Que é U O meu segundo vetor Vai ser também O segundo da base Né? O segundo Esse é esse Esse é esse Menos o que ele tem em comum Certo? Então esse Eu tomo como esse Esse eu tomo como esse Menos o que ele tem em comum Com Menos o que ele tem em comum Com o outro O 3 É o V3 Menos o que ele tem em comum Com o 2 Menos o que ele tem em comum Com o 1 E assim por diante Tá? Vou colocar assim Só pra ficar Depois meu U3 É o V3 Menos o que ele tem em comum Com o 2 Menos o que ele tem em comum Com o 1 Daí tanto faz a ordem, né? Então Menos o que ele tem em comum Então ao invés de eu pegar o que ele tem em comum Com o V1 O que o V3 tem em comum com o V1 Então faz mais sentido eu pegar o V3 Subtrair o que ele tem de comum com o U2 O que ele tem de comum com o U1 Porque esse aqui Por construção Já são Ortogonais Certo? E assim eu vou fazendo Até que eu chego em um vetor K Que vai ser o meu VK Menos a projeção Desse VK Com cada um dos U's Anteriores ao meu K Então eu vou somar De todos até o K Menos o 1 Certo? E daí finalmente Eu posso construir uma base Normalizada Simplesmente Dividindo Pela norma Certo? Bom Então Esse é o processo geral A gente vai tentar Agora como a gente conseguiu Definir um produto escalar Para as funções A gente consegue Também aplicar esse método Para um conjunto de funções Tá? Vamos só tentar justificar O operador Projeção Porque ele foi colocado De maneira A gente assumiu Que ele era assim Vamos só tentar Pensar um pouquinho melhor Sobre ele Eu tenho dois vetores Que tem um ângulo entre eles Tá? E eu quero fazer Aquilo que a gente Falou Isso é Isso é V1, V2 Vezes V1 Que é Esse vetor verde Aqui Então A projeção De V2 Em V1 Vai ser O módulo De V2 Vezes o cosseno Do ângulo Eu estou usando Eu estou usando Outra definição Vezes O vetor V1 Normalizado Mas o cosseno Do ângulo Por definição É V1 V2 Dividido por V1 Dividido por V2 Aqui as vezes Eu coloco Uma barra Duas barras Mas Vou colocar duas Só para ficar clara A distinção Entre o valor absoluto E módulo Né? Então a projeção De V2 Em V1 Juntando as duas expressões Dividido por V2 Acaba ficando assim Como a gente estava usando Bom, de novo a vantagem do vídeo É que se vocês ficaram com dúvida Agora vocês assistem isso Voltam lá E assistem de novo Já com o operador Projeção Justificado Né? Plenamente justificado Tá? Como a gente faria A ortogonalização No espaço de funções É basicamente o que a gente fez até agora Certo? Mas eu Vamos só escrever De novo Com uma notação um pouquinho diferente Para a gente adaptar as ideias Né? Que a gente tem Porque a gente costuma trabalhar com as coisas Como sendo distintas Como sendo distintas Como sendo distintas, né? Funções e vetores São coisas distintas Mas na verdade A gente tá vendo que consegue representar Tanto funções quanto vetores Num mesmo espaço, né? E daí também vem a justificativa Que eu não podia dar plenamente Para vocês lá no início Da importância dos espaços vetoriais Né? Agora que a coisa tá ficando Mais clara Por que que é tão importante Fazer toda essa construção Formal, né? Porque agora a gente tem uma coisa Uma estrutura Ou várias estruturas algébricas Muito importante Para trabalhar E para generalizar As coisas que a gente sabe Sobre funções E sobre vetores E álgebra E assim por diante Então Infelizmente Vocês tem que Que entender isso A posteriori, né? Quer dizer A justificação é a posteriori, né? Depois que já entendeu Que se justifica Seria mais interessante Eu convencer Vocês de que é importante Para depois a gente estudar Mas Parte da importância Só se revela Ao se estudar O assunto Então A gente tem um conjunto De funções Possivelmente infinitas Tá? Um conjunto infinito Li Não Ortogonal Nem ortonormal Tá? Então A gente gostaria De construir Um conjunto Das Φ N De x Li Porto Normal Então a gente vai fazer A mesma coisa De antes Né? Começo dizendo Só que eu contei Comecei a contar De zero, né? Então A fi A fi A fi zero É y zero A fi Um É y Um Mais O que a y Um Tem em comum Com a fi zero Desculpa Menos Aqui Né? Aqui eu já Por simplicidade Eu vou Colocá-los Normalizadas Tá? Pra evitar De ficar Dividindo Pela norma O tempo inteiro Então Tá? Da mesma forma A fi A fi Dois Então É y Dois Menos O que a y Dois Tem em comum Com a fi Um Menos O que a y Dois Tem em comum Com a fi Zero Então E vou Indo Até aqui Eu tenho Uma fiene Que não Não vai ser A última Porque essa última Não existe Que então É a sucessão De A generalização Disso Pra todas As anteriores Então eu acabo Tendo No final Das contas Eu acabo Tendo um conjunto Cortão normal Vamos fazer um exemplo Explicitamente Com as funções Pra deixar a ideia Bem clara A gente tem um conjunto Então um exemplo Conjunto de funções Li Qual é esse conjunto Por exemplo Os polinômios Bom Deveria ter escrito assim Bom Mais zero X X2 X3 No intervalo Menos um A um Tá Eu acho Que tem um erro Aqui Eu acho Que o primeiro É um Não é zero Porque é X0 X1 X2 X3 Então Corrijam Então As minhas Yn De x Vão ser Xn Então Vou começar Pela Pela X0 Y0 Que é 1 Bom Vamos normalizar Então O módulo Dessa Fizera É o produto Escalar dela Com ela Mesmo 1,5 Que então Vai ser A integral Nota Eu estou restrito A esse intervalo Isso dá 2 Então A Fizera Normalizada É a Fizera Dividido pelo Módulo Que é Raiz de 2 Né Então Posso escrever Por exemplo Assim Tá Vou fazer a próxima No outro lado A minha FIU Vai ser Y1 Menos O que ela tem Em comum Com a Fizera O que FIU Tem em comum Com a Fizera Então Isso vai ser X Né É O meu conjunto Y Né É 1 X X2 X3 Só pra vocês Se lembrarem Então Essa é X Menos 1,5 Raiz de 1,5 Que é F0 Tá Vezes o produto Escalar Dessas duas O que é o produto Escalar É a integral De uma Vezes a outra Então Isso é 0 Porque é uma função ímpar No intervalo simétrico Então Isso é X Agora A norma Da F1 É de novo Integral Dela Vezes ela mesmo No intervalo Então Isso Aqui é o meio Né Então A F1 Normalizada É F1 Dividido Pela Sua norma Que é então 3,6 De x Mais uma Então A F2 É Y2 Menos O que ela tem Em comum O que a Y2 Tem em comum Com a F1 Aqui a gente já pode usar Elas normalizadas Né Menos O que a Y2 Tem em comum Com a F0 Então De novo Uma função ímpar No intervalo simétrico É 0 Menos Mais um Então A F2 É x2 Menos 1 meio De 1 meio De 2 terças Bom E essa parte A gente ainda é 0 Né Então Acaba sendo X2 Menos 1 terço O módulo Da F2 É 3,6 Raiz Raiz de 5 meios Então A F2 Normalizada E se a gente continua A gente chega no seguinte conjunto A primeira A primeira Que era 1 A segunda Que era x Que era x A segunda Que era x Aqui não estão normalizadas A terceira 1 meio 1 meio De 3 x2 Menos 1 Depois 1 meio De 5 x3 Menos 3 x E assim por diante Tá? Se vocês não se lembram Esses são os polinômios De legenda Então por que Que os polinômios De legenda Aparecem tão Frequentemente Na física matemática Né? Porque são a base De polinômios Tá? Então Uma base Do espaço De funções Ortonormal No intervalo Menos 1 a 1 Então isso significa Que eu poderia escrever Qualquer função Como uma Composição Desses polinômios A vantagem É que eles já são Ortogonais Ou seja Se eu incluo O segundo Eu não estou Incluindo o primeiro De novo Como seria o caso Dos polinômios Usuais, né? x0, x1, x2, x3 E assim por diante Né? Então Por exemplo Uma maneira de obter Todos eles É a chamada Fórmula de Rodrigues Né? Então Mas Afinal de contas O que que toda Essa discussão Tem a ver Com série de Fourier Ou com análise de Fourier Na verdade O nome da Da área Mais adequado Não seria Análise de Fourier Seria Transformadas Integrais Ou ainda Além disso Né? Quer dizer Não tem um nome Que consiga Abarcar tudo Que a gente está Discutindo Nessa Nessa área Por que que a gente Chama de análise de Fourier Por que que Inaugurou esse tipo De análise Foi o trabalho Do Fourier Mas então O que a gente está Querendo discutir Aqui É que a gente Pode construir Uma base Para o espaço De funções Tá? A gente pode Usar essa base Para descrever Qualquer função Desse espaço Né? Então Qualquer função Unidimensional Possivelmente Contínua E De quadrado Integrável Né? Poderia ser descrito Em termos do polinômio De Legendre A gente poderia Interpretar Essa função Em termos dos Polinômios Das componentes De cada um Dos polinômios De Legendre E a gente Poderia estender Essa ideia Para qualquer conjunto De funções Ali Então O que a gente Vai fazer Em seguida É mostrar Que um certo Conjunto De funções É base Do espaço De funções E que Ao descrever Qualquer função Em termos Dessa base A gente está Fazendo análise De quanto Dessa função Tem embutida Na função Que a gente Está Descrevendo Vou antecipar O que eu estou falando Essa base De funções Da análise De Fourier Vão ser as funções Trigonométricas Né? Ou principalmente As funções Harmônicas Né? Então senos E cosseno Então A análise De Fourier Mostra Ou a transformada De Fourier Mostra que Qualquer função Pode ser escrita Como uma soma De senos E cossenos Como são funções Oscilatórias Né? Oscilantes Com uma frequência Bem definida Se uma determinada Função Que eu estou Descrevendo Tem uma componente Muito importante De uma certa Frequência Da base De Fourier Eu consigo Identificar E dizer Olha Dentro daquela função Tem essa frequência Então eu consigo Fazer uma análise Espectral Digamos assim Né? De qualquer função Que eu queira As mais importantes Vão ser As funções Oscilatórias Né? Mas então Esse contexto Que eu discuti Hoje Da ortogonalização De Grandschmidt É só Para mostrar Para vocês Também Já aproveitar Mostrar Como pode Nascer Uma base Ortonormal Tá? E da onde Que nascem Por exemplo Os polinômios De Legendre E outros polinômios Né? Vão ter outros Muitos polinômios Né? Laguerre Chebyshev E assim por diante Que nascem De uma ideia Parecida Olha Eu tenho um conjunto Inicial De funções Que eu quero Diagonalizar Num certo intervalo E como eu faço isso Uma das maneiras De fazer é isso E isso também Já mostrou Para vocês Por que Os polinômios De Legendre Aparecem tanto Porque eles são Uma base Ortonormal Desse intervalo Tá bem? Então a gente A seguir Inicia Na análise de Fourier E assim por diante